Todas as vezes que a gente vê a palavra disciplina, nos remete à punição, castigo. Mas a palavra disciplina, ela não tem essa conotação. A palavra disciplina, ela está muito relacionada ao ensino, ao ensinar. E ensinar, educar uma criança, é a coisa mais importante que a família tem que fazer na vida da criança. Então, vamos deixar de lado um pouco essa concepção de que disciplina está ligada à punição e castigo. Disciplina está ligada à educação. Muitas coisas são ensinadas através das vivências dos momentos propriamente dito. E outras precisam ser ensinadas através de regras. Uma criança que não tem regras é uma criança insegura, porque ela não sabe até onde ela pode ir. Ah, então se eu for até duas quadras para lá, ninguém falou para eu parar? Como se ninguém estivesse cuidando de mim. O ambiente regrado, os limites servem para que a criança esteja em segurança. Então, uma criança segura sabe até onde ela pode ir. E até mesmo enxergar perigos. A criança, ela instintivamente quer testar os limites. A regra, ela descreve as consequências das ações. Então, se eu, por exemplo, eu digo para a criança, olha, se você subir no sofá, talvez você possa cair e se machucar. Eu estou protegendo a criança. Então, as regras, elas existem para dar segurança, para limitar o comportamento da criança. O que é a disciplina para a criança em casa? É a rotina, é a clareza das regras. Porque, às vezes, a criança não sabe por que ela está levando bronca. Tem criança que um dia fica brincando de acender e apagar a luz, a mãe acha lindo, por exemplo. No outro dia fala, não, filho, isso aí queima a luz. Então, pode ou não pode? Então, você explica para a criança a regra e por quê? Isso é perigoso por causa disso, daquilo. Porque tem muita gente que acha que a disciplina e a obediência não têm um questionamento. Mas, às vezes, a criança tem curiosidade, porque ela realmente não sabe por que não pode ou por que pode. A criança, ela não tem meio termo. Então, os pais, às vezes, falam, ah, hoje pode andar sem cinto. Porque é aqui do lado. Ah, mas amanhã não pode. A criança pequena, ela não tem essa noção. Porque ela ainda não tem essa flexibilidade cognitiva para entender. Em tal situação, eu posso. Em tal situação, eu não posso. Então, se no meio familiar é essa situação instável, a criança vai testando os limites e deixam os pais atordoados. Por isso que eles têm que ser o sim é sim, o não é não. Então, fale exatamente o que você espere dela e siga com a sua ordem, com a sua instrução. Porque a criança é muito esperta. Ela pega no ato se o pai não vai dar continuidade àquilo que ele falou. E daí, quando você vê, você perde a mão e a criança daí não tem um bom comportamento. Em muitos momentos, a criança vai vivenciar as consequências da própria atitude dela no ambiente. Como, por exemplo, talvez ela pegar um brinquedo emprestado e o amigo não emprestar. E ela recebe um empurrão do amigo. Então, ela vai aprender na situação. Por mais que a família tenha descrito a regra, a gente precisa pedir. Se a gente quer algo emprestado, muitas vezes a criança, ela, pelo processo de aprendizado em si, ela vai ainda ter aquela atitude e ter a consequência. Uma regra da minha casa, a gente não entra com sapato. Mas não é porque a gente quer ser chato. Então, eu explico para os meus filhos filhos. Por que você não pode entrar com sapato? Porque a gente anda na calçada, tem xixi de cachorro, tem sujeira. Como que você vai entrar em casa, na sala, no banheiro, com o mesmo tênis, sem limpar, que você estava passeando? Então, essa é uma regra que eu estou explicando para ele porquê. Então, ele vai lembrar e ele vai compreender. Não é uma chatice da minha mãe. Então, quando você contextualiza também a regra, é mais fácil para a criança seguir. E ela questionar e perguntar porquê, mãe, talvez não é um ato de desobediência. Talvez é uma curiosidade que a gente tem que encarar, sim. Se nós vivemos em uma sociedade, a sociedade tem regras. O quanto antes eu aprender a seguir as regras, mais saudável emocionalmente eu vou me desenvolver. Porque daí eu evito conflitos, eu evito impasses. O aprender a seguir regras, o seguir regras, propriamente dito, ele é um comportamento aprendido. Tem muita pesquisa que mostra que a rotina, ter horário, ter regras é fundamental. Ela traz segurança, traz organização, traz previsibilidade, diminui a incidência de ansiedade na criança. Ela não fica na expectativa. É claro que de vez em quando acontece um imprevisto. Mas o importante é que, de forma geral, a criança tenha regra, rotina e disciplina. A regra é passada no sentido de ensinar as consequências para a criança. Mostrando para a criança o efeito da atitude dela no ambiente em que ela está inserida. Porém, se as regras são passadas por um líder, que é um líder que ele utiliza de meios coercitivos, isso sim vai fazer com que a criança, muitas vezes, tenha uma atitude robótica a obedecer e seguir as regras. O que não é nada saudável. Quando essas regras são descritas de forma afetuosa, de forma que o vínculo está muito fortalecido, ela vai entendendo que seguir as regras vai ser protetivo para ela e fazer com que ela viva melhor na sociedade. Eu acho que toda regra e disciplina tem que ser baseada em valores. Isso é fundamental. Porque quando ela é baseada em valores e são expressadas pelos pais de uma forma adequada e firme e consistente, obviamente, essas crianças provavelmente vão crescer e vão se tornar adultos que vão admirar o pai e compreender ele, como que as regras eram feitas e não como tiranos. Música 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 Música